Meu querido, minha querida, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, aonde você estiver, de maneira toda especial, no seu lar. Está começando mais um Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. A Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 4, nós temos uma orientação muito importante para os pais. O apóstolo nos diz, E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O mesmo apóstolo, falando aos Colossenses, já no capítulo 3, no versículo 21, ele repete a mesma orientação e acrescenta algo importante. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Então, nós estamos pontuando para os pais estas orientações ricas do apóstolo Paulo como sendo um mandamento da Palavra de Deus, assim como é um mandamento para os filhos. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor. Da mesma forma, é um mandamento para os pais nós não irritarmos os nossos filhos, não provocarmos a ira aos nossos filhos. Então, eu gostaria que você ficasse tranquilo. Parece que há, de repente, uma preocupação em algum pai, em alguma mãe, de que essa palavra possa ser um incentivo ao filho, à filha, a uma rebeldia, a uma insubordinação, mas eu acho que se há essa preocupação por parte de algum pai, quando ouve a Palavra do Senhor falar dessa maneira, deve ter alguma coisa que está fora do lugar, porque não deveria te preocupar, me preocupar, um mandamento da Palavra do Senhor. E não vai ser uma palavra minha, através desse canal da Webvídeo, que vai te levantar uma preocupação, porque, na verdade, a Bíblia está disponível para os nossos filhos. E eles leem a Palavra do Senhor, e eles leem esse versículo também, esse versículo está exposto para todos nós, inclusive para os nossos filhos. Então, como eu disse na semana passada, quero repetir, uma coisa que cada pai deve se preocupar é de não ser um pai ou uma mãe fariseus. não ser algo para o filho diferente na ação e na atitude, na ação e na palavra, serem coisas distintas. Ou seja, eu como pai, eu preciso ser o que eu sou para o meu filho no dia a dia, na maneira de falar e em qualquer lugar. Então, eu acho que a preocupação, ela pode surgir quando eu não estou com comportamento condizente com a Palavra de Deus. E, na verdade, quando eu leio aqui Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, eu preciso ler e parar para meditar e ver que é mais um conselho para que eu seja bem-sucedido como pai na criação dos meus filhos. Então, dando continuidade, é o que nós começamos na semana passada, por que eu estou me atendo a este tema? Porque você, quando lê esse ponto na Palavra de Deus, é uma ordenança, mas o apóstolo Paulo, obviamente, ele não se preocupa aqui em fazer as aplicações, em desdobrar esse assunto e deixar ele com muita clareza para nós. Então, eu penso eu que seja melhor nós discorrermos sobre esse assunto para facilitar o entendimento, o nosso entendimento, o meu, o seu, porque pode acontecer de você, como pai, como mãe, não estar se dando conta de que uma atitude está exatamente infringindo esse mandamento da Palavra de Deus, de forma que você está irritando o seu filho. E, ao irritar, ao provocar a ira, há um prejuízo. E aí, o prejuízo que, de repente, você pode estar colhendo e não estar se dando conta de onde que ele está vindo, qual é a origem desse prejuízo. E pode estar exatamente aqui. Vós, pais, não provoqueis, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. E, de repente, o desânimo do seu filho pode estar decorrendo de alguma atitude que você esteja tomando como pai e mãe e você, então, precisa estar consciente disso. Então, dando continuidade, eu quero falar hoje sobre uma coisa muito importante. São as comparações. Nós, como pais, às vezes usamos como uma tática para lidar com os nossos filhos a comparação. E eu queria fazer uma distinção aqui entre comparações positivas e comparações negativas. As positivas são aquelas que nós fazemos mostrando para os nossos filhos ou comparando os nossos filhos com alguém que seja superior ao nosso filho na nossa visão de ver. Ou seja, você olha para o filho de um irmão e você identifica no comportamento, no jeito de ser daquele rapaz, daquela moça, do menino, de uma menina, algo que você gostaria que o seu filho fosse. E o seu filho não é. Então, você pega e apresenta para o seu filho aquele modelo. Ó, você tem que ser igual o filho do fulano de tal, igual a filha da fulana de tal. Aquilo sim que é um menino obediente, aquela sim que é uma moça crente e por aí vai. Essas comparações, elas tendem mais a irritar do que ajudar de maneira positiva. você cria um problema, porque ele pode até virar um problema tão sério a ponto de o nosso filho começar a olhar para aquele exemplo que nós estamos dando, seja de um rapaz, uma moça, um menino, uma menina, e criar até uma certa repulsa, uma certa rixa contra aquele exemplo, porque ele não consegue atingir a expectativa do pai. Bom, vamos pensar. Primeiro, que cada um de nós somos únicos, somos indivíduos únicos. Não existe nenhum igual ao outro, não existe um DNA igual ao outro. Ainda que sejam filhos gêmeos, não são iguais. E os pais e mães que estão ouvindo que têm filhos gêmeos sabem bem disso. Não existe, são únicos. Os nossos filhos, você pode ter 10, 20, 30 filhos. Cada um vai ter uma estrutura feita exclusivamente, de maneira especial, pelo Senhor. Então, as comparações, elas vão prejudicar. Por mais que você queira colocar alguém como exemplo, e falar, ó, meu filho, olha para o fulano de tal, olha como ele é, olha como ele fala, olha como ele age. E aí, você vai chamar atenção para um ponto que o seu filho vai acabar ficando frustrado em não atingir a sua expectativa naquilo que você quer que ele seja. Ele não vai ser o outro nunca. Ele vai ser sempre ele. Então, se nós queremos corrigir algum mau comportamento, alguma atitude, algum jeito de falar, alguma coisa nos nossos filhos, não vai ser pela comparação que nós vamos conseguir êxito. Essa comparação positiva, colocando alguém como um referencial que nós temos, que nós achamos, que nós queremos que seja. Não. Aceite o seu filho do jeito que ele é. Claro, corrigindo conforme a palavra de Deus, mas não criando esses protótipos aí, esses paradigmas de comportamento, de exemplo, e querendo que o seu filho se encaixe dentro disso. Não funciona. A comparação negativa, aí eu queria te chamar atenção para um perigo muito sério. Porque aí a comparação negativa, ela já tem uma outra intenção que aí realmente não dá para entender que seja uma intenção de fazer com que algo positivo aconteça no nosso filho. Ela é mais pejorativa. Ela é mais para criticar. E realmente não tem nada de construtivo nisso. É quando você pega e quer ressaltar um mau comportamento no seu filho, seja uma atitude, uma maneira de falar, uma maneira de andar, uma maneira de se comportar, e você pega uma pessoa que tem um defeito, você pega um personagem que tem um papel feio, e você acaba comparando o seu filho àquela pessoa. Cuidado, porque isso pode trazer um prejuízo muito sério, porque pelo menos duas coisas você precisa pensar logo de início. Quando você compara o seu filho a uma outra pessoa que você faz uma leitura de que aquela pessoa tem um comportamento negativo, que seja feio, primeiro que você já está colocando a sua leitura, a maneira que você vê aquela pessoa. O primeiro ponto é esse. E aí você está fazendo uma leitura negativa da pessoa. Já é um problema. E aí você pega e transfere isso para o seu filho. E você acaba fazendo com que o seu filho se sinta menosprezado, diminuído com essa atitude. E o perigo, meu querido, é quando você, como pai e mãe, não presta atenção e faz comparações perigosas. Você é bem direto para você entender, para você de repente depois não falar ah, eu não sabia. Então deixa eu ser bem direto para você mãe e para você pai, servo de Deus, que teme ao Senhor. Mãe comparando filha com pessoas da vida fácil. Você está se... De repente, claramente falando, a sua filha se arrumou de um jeito e a fase da vaidade, de jovem, coisa da vida, coisa natural, ela falou alguma coisa ou se arrumou de um jeito e você pega e faz uma comparação com a sua filha que é escolhida por Deus, santa, uma semente santa e você compara. Você está parecendo uma prostituta, você está parecendo uma mulher da vida fácil, você está parecendo isso ou aquilo. Ou faz uma comparação com uma mulher ímpia que não serve ao Senhor, que não tem conhecimento da verdade. Minha querida, não faça isso em hipótese alguma. Isso pode te trazer um prejuízo muito sério e até o Senhor permitir você colher um fruto duro, um fruto ruim, um fruto difícil por causa dessa palavra que você está lançando. Não faça isso. Ou com um filho, de repente um pai, eu já vi e só de ver uma cena dessa, só de pensar, eu já me arrepia só de ouvir um negócio desse porque eu percebo que a pessoa não tem noção do que está fazendo e não tem noção do risco que está correndo. É um pai, de repente, o filho falar de alguma maneira, o filho se comportar de alguma maneira e o pai pegar e dizer, você está parecendo um boiolinha. Eu estou sendo bem claro, bem chocante para você entender com clareza o que eu estou querendo dizer para você não correr esses riscos e comparar o filho a você estar andando igual o fulano de tal e o fulano de tal a que ele se refere é, de repente, um homossexual, é um ímpio com trejeitos efeminados e o pai comparando o seu filho que é uma semente santa a um ímpio desse a uma pessoa que tem, de repente, uma dificuldade pode ser até um crente preste atenção pode ser até um crente que você está querendo comparar o seu filho que está passando por essa dificuldade que não conseguiu vencer essa fraqueza está lutando contra essa fraqueza e você está levantando uma questão difícil colocando uma questão difícil com essas comparações então, muito cuidado nem a comparação positiva e nem a comparação negativa meu querido não ajuda preste atenção seu filho é único a Bíblia diz que no Salmo 139 o salmista nos diz que no ventre da nossa mãe nós fomos tecidos entretecidos fomos formados um a um Deus não fez num pacote não cada um de nós fomos formados no ventre das nossas mães pelo Senhor de maneira única especial então para com comparações nem positivas e nem negativas se você quer mostrar um bom exemplo para o seu filho arrume um outro jeito e mostre isso de maneira amorosa de maneira carinhosa mas não menosprezando o seu filho levantando alguém e nem mostrando alguém que você considera que está num nível inferior também para o seu filho chamando ele de nomezinhos jogando piadinhas fazendo essas brincadeiras de mau gosto porque isso pode te trazer um prejuízo muito sério então termino aqui deixando esse ponto importante que pode ser um dos motivos pelos quais você está irritando o seu filho e nesse caso está fazendo mais do que irritando você está trazendo um problema grave para dentro da sua casa para dentro do seu lar e quando não para a vida do seu filho para a vida da sua filha que são bençãos na sua vida na sua família e nas mãos do Senhor podem ser uma potência então cuida porque se a palavra de Deus diz isso aqui para nós vós pais não provoqueis não irriteis os vossos filhos é um mandamento nós precisamos colocar em prática que Deus te abençoe que Deus aplique essa palavra no seu coração de maneira mais precisa dentro da sua realidade que o Senhor conhece eu desconheço mas o Espírito Santo ele tem esse poder de fazer com que a sua mente ao ouvir essas palavras seja aberta e você consiga entender e ver o erro que você está cometendo e corrigi-lo com todo amor com todo carinho pedir perdão para o seu filho pedir perdão para a sua filha e nunca mais repetir esse tipo de comparações que desagradam ao Senhor e não produzem nada de bem nada de positivo Deus te abençoe e não se esqueça que a minha a sua a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus eu sei que a família é um projeto de Deus Deus Amém.